Raivaqueiro Se vai ser namoro ou amizade Você que decide Se vamos ficar juntos ou livres Eu ontem queria só te beijar Mas sempre é assim Chega pra lá Entre nós dois não pode rolar Mas fica difícil viver assim Eu sei que você é metade de mim Como é que pode viver um amor assim? Olha nos meus olhos e tenta me dizer Eu não quero você Eu não quero você Eu quero ver se tem coragem de falar Segue sua vida Será? Entre nós dois nunca vai rolar Eita, Ina Soares Vocês não, viu? Bora, Raivaqueiro Chama o Raivaqueiro, vai! Eu ontem queria só te beijar Mas sempre é assim Chega pra lá Entre nós dois não pode rolar Mas fica difícil viver assim Eu sei que você é metade de mim Como é que pode viver um amor assim? Olha nos meus olhos e tenta me dizer Eu não quero você É, né? Eu não quero você Eu quero ver se tem coragem de falar Eu quero ver se tem coragem de falar Segue sua vida Entre nós dois nunca vai rolar Chama, vai! Olha nos meus olhos e tenta me dizer Eu não quero você É, né? Eu não quero você Eu quero ver se tem coragem de falar Segue sua vida É isso que você quer, né? Entre nós dois nunca vai rolar Sei não, viu, Ina Soares Eu vou seguir, viu? Mas depois não venha me ligar Eu te ligar? Valeu, Ina Soares Obrigado pela participação Tamo junto Eu que te agradeço, raivaqueiro Sucesso total